A importância que eu vejo nos trabalhos de iniciação científica é a aprendizagem de se construir ciência e se produzir informações, pesquisas, investigações. O Núcleo de Trabalhos Comunitários propicia a esse universitário uma pesquisação através de uma prática pedagógica capaz de captar dados, informações, etc., em relação aos índios, aos analfabetos, às comunidades em risco e vulnerabilizadas. Isso favorece o retorno para dentro da universidade. Eu fiz uma pesquisa sobre violência e corrupção policial e na minha pesquisa eu verifiquei que, infelizmente, os comandantes, o governo e mesmo a sociedade clamam por uma atitude mais violenta da polícia como se isso fosse resolver a questão da criminalidade. Mas o que eu concluo é que, muito pelo contrário, o problema é social, não é policial e, infelizmente, existe uma tendência de agravamento nas penas e nas atitudes dos nossos gerentes públicos, o que não resolve. Por isso, é necessário uma mudança imediata de mentalidade e da atitude e da orientação dada a esses policiais.